Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e vocês estão assistindo ao Travelzilla e hoje eu vou levar vocês comigo numa viagem de trem ou comboio aqui da estação central de Varsóvia até a estação de Cracóvia, no sul da Polônia. Mas antes de eu começar esse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e também de me seguir no Instagram, no arroba Rodrigo Morato com dois T's, o link está na descrição. E aí, vocês estão prontos para uma viagem no trem de alta velocidade polonês aqui da estação central de Varsóvia até Cracóvia? Então vamos nessa! A estação central de Varsóvia começou a operar em 1975. Apesar de ter sido construída na era soviética, era uma estação muito moderna para o seu tempo, já que incorporava itens como portas automáticas, escadas rolantes e elevadores exclusivos para cada plataforma. Ela fica ao lado do Palácio da Cultura e Ciência, no coração de Varsóvia. Chegar aqui na estação central de Varsóvia é super simples, porque ela é bem centralizada mesmo, no centrão da cidade. Então, assim, de táxi aqui foi o quê? 20 slots, mais ou menos. E demorou uns 15 minutos para chegar e daqui a uns 20 minutos sai já o trem ou comboio daqui para Cracóvia. Depois de um longo período de decadência, entre os anos de 2010 e 2011, uma obra de remodelação ocorreu e a estação foi modernizada em tempo para o Campeonato de Futebol Europeu de 2012. Em 2015 e 16, o mezanino que conecta a sala de espera que fica do lado oeste aos restaurantes do lado leste da estação foi construído, criando assim um contraste entre o estilo sóbrio, que era da era da cortina de ferro, e o estilo futurista do mezanino atual. Esse aí é o local onde você poderá comprar as suas passagens para trens ou comboios para lugares como Cracóvia, para o aeroporto de Modlin e para muitas outras cidades, rotas nacionais e internacionais, incluindo-se aí cidades da Áustria, Tchequia e Alemanha. Então, gente, eu troquei aqui os meus euros, eu tinha 90 euros para trocar por slot, e aqui estava melhor as taxas, enfim, para trocar aqui estava mais vantajoso para mim, aqui na estação central, bem mais do que no aeroporto e bem mais do que no centro turístico da cidade, então eu fiz isso aqui. Aqui a taxa estava melhor. A estação de trem ou comboio de Varsóvia oferece Wi-Fi grátis, cafés e restaurantes. O uso dos toaletes é cobrado, mas o seu funcionamento é de 24 horas por dia. Também há uma variedade de cafés para a sua escolha. Grandes redes como a Starbucks, a Costa Coffee e o McDonald's estão presentes no local, mas nós decidimos experimentar algo em um café polonês, né, para ver como é que é, né, gente? Nós compramos sanduíches, sobremesas e bebidas e não gastamos muito. Os preços estão bem na média de qualquer capital europeia, tá? A estação central tem três andares, a local para armazenagem de bagagens, achados e perdidos e máquinas de venda que trocam notas de papel por moedas com opção de instruções em inglês. Agora está quase na hora de irmos, né? Então, nós vamos rumo à designada plataforma, vem comigo. É bem fácil de transitar pela estação, tá? Basta seguir as informações dos ecrãs e placas da estação e está tudo certo. Ali está ele, o mundialmente famoso Pendolino, fabricado por uma empresa italiana especializada em trens ou comboios de alta velocidade com tecnologia pendular, muito usada na Europa, Estados Unidos e na China. A ideia de um veículo com tecnologia pendular tornou-se popular nos anos de 1960 e 70, quando vários operadores ferroviários, impressionados pelas linhas de alta velocidade existentes no Japão e na França, pensaram numa maneira de acelerar a velocidade dos trens existentes, sem fazer uma infraestrutura dedicada e paralela à existente. Ao pendular, o trem ou comboio pode passar de modo mais rápido por curvas projetadas para máquinas de velocidade mais lenta, fazendo com que os trens ou comboios com essa tecnologia ganhassem velocidade sem causar desconforto aos passageiros. A tecnologia dos trens poloneses é uma evolução dessa tecnologia original. Bom, nós decidimos ir para a Cracóvia de primeira classe. Nós compramos as passagens online ao custo de 35 euros por pessoa só de ida. Assim que chegamos no nosso assento, nós checamos todo o aparato da primeira classe e logo depois comemos o que havíamos comprado na estação. Os caracóis estavam uma delícia, pessoal! O meu amigo Bruno, que é brasileiro e tem descendência polonesa, estava curtindo essa experiência em sua terra ancestral pela primeira vez, né Bruno? Bom, chegou a hora de irmos. Bora sair daqui? Então vem comigo! Olha, Varsóvia fica a 290 km de Cracóvia e a viagem tem 2 horas e 20 minutos de duração. E isso se tudo correr bem e vai, né pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim que começou a nossa jornada, nós ficamos surpresos com a chegada do serviço de bordo. Eu não tinha ideia que esse serviço estava incluído na primeira classe, mas já que é, por que não, né? Nos ofereceram uma dupla de deliciosos mini sanduíches e, além disso, sumos e água mineral. Fiquei bem surpreso e feliz, e o Bruno também, né? Como eu disse anteriormente, o tempo de viagem para a Cracóvia é de 2 horas e 20 minutos. Então, se até lá bater aquela fome, não tem problema. Basta fazer uma visita ao vagão restaurante. Vambora, vem comigo. Aqui no vagão restaurante, você pode beber uma cerveja, tomar um café, comer um croação, batata chips, etc e tal. Eu vim até aqui para comprar um café expresso e também para esticar as pernas um pouquinho, né? Se você quiser ir ao toalete, há vários deles para você escolher e eles são como esse aqui, parecido com os que você vai achar em um avião. O pendolino polonês anda numa velocidade média de 160 km por hora com picos de 200 km por hora em alguns lugares. Depende muito das condições das ferrovias em questão. Como eu disse antes, nós compramos as nossas passagens online ao custo de 35 euros por pessoa por trecho de primeira classe e com comida inclusa. O preço foi bem acessível. Fiz um ótimo negócio, hein, pessoal? Agora chegou a hora de voltarmos para o meu assento, pois logo chegaremos à bela cidade de Cracóvia. O pendolino conta com duas classes. São 402 assentos divididos assim. 45 assentos na primeira classe e 357 assentos na segunda. Olha, nós estaremos em nosso destino em poucos minutos, tá, pessoal? Bem-vindos à Cracóvia! Música Então, depois de três horas, depois de três horas, cheguei aqui na Estação de Cracóvia. É interessante. Agora daqui a gente tem que ir para o hotel. Então, gente, uma das coisas que eu mais gostei foi o serviço e as comidinhas da primeira classe. Eu tinha esquecido que tinha comidinhas incluídas, tá? Elas estavam incluídas no preço. Então, eu tive uns sanduichinhos, Coca-Cola. Então, valeu muito a pena. Vamos ver se eu consigo fazer o upgrade do meu ticket de volta, de segunda para a primeira classe, porque inclui as comidinhas, vale muito a pena. Então, pessoal, chegamos aqui finalmente na cidade de Cracóvia. E agora é chegar no hotel. pegar um táxi, voo de Uber, qualquer coisa, e chegar no nosso hotel. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem. Não esqueça de dar o seu joinha, de deixar o seu comentário, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e também de me seguir no Instagram, no arroba, ou de um morado com dois títulos em cada descrição. Vejo vocês nos próximos vídeos, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho